É um compromisso do PPS com os grupos e movimentos que vieram para o partido de discutir após as eleições a mudança do nome e saber que a partir daí, com esse novo nome, uma nova estrutura se buscasse um partido mais arejado e mais aberto olhando para a realidade do país e das mudanças que estão acontecendo Eu acho que é importante que aconteça isso e que esta mudança venha para melhorar, não só o partido na sua imagem que é muito boa, mas sobretudo melhorar em quadros preparar candidaturas e ter um projeto de poder Partido que não tem projeto de poder não é partido político Com a mudança do nome e a implementação de políticas e projeto de poder nós seremos protagonistas Se não tivermos projeto de poder, nós não vamos ter o papel que temos que desempenhar na política brasileira Fortalecer a democracia, avançar nas políticas públicas Mostrar que o partido não só tem bons pensadores, é verdadeiro, é decente mas sobretudo a sua proposta de governo para o país A começar daí pelas eleições municipais de 2022 O que é o prazer?